Fala galera, eu sou o Felipe Gomes, cabeleireiro há mais de 15 anos e hoje vou levar vocês ao concurso Miss & Mister Brasil no Expor Center Norte, na feira, na maior feira da América Latina voltada à beleza, beauty... Olha aqui, eu já estou saindo, mas é fácil Incrível Eles estão lá atrás? Lá no backstage Chegamos no Miss Brasil Maravilhoso, eu amo demais Fala um pouco, fala seu Instagram Efra Agüero Olha aqui gente, que chique minha faixa, ele que faz Ele merece a faixa dele Eu amo muito ele, gente Além de gente boa, é um ótimo profissional Olha quem tem aparecendo Bota a mão no ganhar de novo Tem como? Pode, pode Ganhar duas vezes Curso Miss & Mister Brasil completa 91 anos E dessa vez, trouxam essa novidade para a feira Beauty Fair Tem tudo a ver com a área da beleza Candidatar novos parceiros em uma Miss, em um Mister Brasil Para representar tanto a área da área da beleza Quanto a nós brasileiros para o mundo inteiro E esse ano, assim como outros anos Eu tive o compromisso de ajudar toda a equipe E também abastecer com muitas informações e novidades Tendo também atenção aí, tanto para as meninas quanto para os meninos Resguardando a imagem e gravando tudo para vocês Tanto no backstage quanto para o desfile final Corpo de jurados Nomes como Paulo Persil MCs Fran, o mago das faixas Realizaram um trabalho para candidatar a Miss e o Mister desejado É uma grande responsabilidade Tanto para a equipe como o Silvio Pompeu Que aí é o coreógrafo que trabalhou de madrugadas a madrugadas Ensaiando E os meninos que vieram de outros estados As meninas também Não pararam de ensaiar Para trazer um belo show para todos nós A maquiagem e o cabelo É só um detalhe, mas muito importante Complementar a maquiagem e o penteado Dentro de um concurso de beleza É fundamental Vocês podem observar que tudo é muito direcionado Ao que está recorrendo aí à moda O que está mais em alta nos backstage dos desfiles E também o que é mais usual Marie, eu queria que vocês aplaudissem Beauty Fair 2023 Tudo bom, querida? Obrigado, Marie Olha, as suas palavras, né? Que nós vamos dar início dentro de instantes Muito obrigado E é com você Quem vê assim não pensa que a gente trabalha tanto Eu trabalho aqui no Minister Brasil Desde antes de 2014 Realizando tanto assessorias Parcerias E obviamente maquiagem, penteado, direcionamento com profissionais da área da beleza Mal podia imaginar que poderíamos chegar a esse espaço tão importante na Beauty Fair É um dos marcos mais incríveis para mim e para o concurso A representatividade dada a uma coroa ou até mesmo a uma faixa verde e amarela Representa a um concurso que acrescentou 60 candidatos ou até mesmo mais de 60 pessoas Dentro do grupo de equipes, incluindo até mesmo os jurados e o presidente Thiago Michelazzi Todos nós fazemos parte e cada pessoa e cada casal representa todos os candidatos de cada estado Saber da seriedade, ver estampado em todos os candidatos, cores de pele, traços e até mesmo esboços de vestidos Ou até mesmo conteúdo de mídia social Representa para mim uma importância gigantesca Responsabilidade, veracidade é sim a estampa do nosso concurso Estar na Beauty Fair ou até mesmo em um concurso dado no sul do Brasil com palco gigantesco É um resultado de seriedade e responsabilidade O concurso leva consigo, desde o início do primeiro dia de concurso até o último dia A responsabilidade de levar à imagem do concurso os patrocinadores, a favelas, a comunidades e a pessoas carentes com vulnerabilidade Toda a equipe trabalha sem nenhum tipo de recurso financeiro Assim, para um propósito somente A trazer felicidades em momentos como o Natal, Dia das Crianças, entregando brinquedos, cestas básicas e cupopos Dizendo a Crianças, entregando brinquedos, cestas básicas e cupopos Olha que maravilhoso! Estamos juntos! Ele e todos, né? Como sempre, em 2015. Estamos juntos, literalmente, né? É isso. Vê que a coroa e a faixa de uma misa é retirada em um palco para o início de um show que representa não o fim, mas a continuidade de um novo projeto que, sim, terá participações, assim como vocês podem ver, de outros místeres e missis dentro de um novo reinado. Dependente de suas escolhas ou orientações, o nosso concurso abrange e abraça todas as características e orientações. Homem com barbas, homem com tatuagem, ou até mesmo mulheres com cabelo comprido, curto, afro ou liso, brancas ou pretas, baixos ou altas, todos têm direito. Vindo do exército ou até mesmo uma indígena que trouxe consigo sua aldeia em todo o seu reinado. Vindo do exército ou até mesmo, Vindo do exército ou até mesmo, E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Brasil 2022 a você, Lins Ilha de Itaparica e Mr. Brasil 2023 a você, Mr. Bahia! Eu quero chamar o nosso Mr. Bahia, que ficou em segundo colocado aqui por favor. O Brasil 2023 a você, Lins Ilha de Itaparica e Mr. Brasil 2023 a você, Mr. Goiás. DJ-SOM, parabéns aqui o nosso cabeleireiro que gostou dele, você, Energy e Edna Kirin. Eu gosto muito obrigado por essa menina, Edna Kirin. Essa foi então o Lins e Mr. Brasil 2023, aqui na Viu que quiser. Nosso muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês e até... Ela tava comigo ali nos backstage, fala amiga a verdade. Que a gente tava no backstage assim e eu protegendo ela. É a vida. De fato. Primeiro, passa o seu Instagram. Marielle com dois Ls, paixão, underline. Foi superada a sua expectativa? Demais, demais, demais. O Miss Brasil, o título de Miss Brasil foi mais do que um sonho pra mim. Desde 2018 eu tô nessa trajetória, já participei do concurso Miss Bahia na categoria Team. Fiquei em terceiro lugar e eu não desisti. O recado que eu dou pra vocês é isso. Persista, insista e nunca desista dos seus sonhos. Que um dia você vai alcançar. Nossa! Que linda! Olha isso, gente! Maravilhosa! Olha a representatividade que a gente tem, né? A Elane tava com a gente, que foi uma índia. Olha que linda! Amiga, você nasceu, hein? Nasci em Salvador, Bahia. Direto de Salvador. É isso. Obrigado, viu? Nada, não. Muito bem. Compra a gente. Coloca a gente na sonda. Você pode ensinar uma peça? Olha a gente que olha aqui. No. Então, provoca tudo bem. Mais valeu, vamos lá. Mas valeu, não. Eu não tenho mais até o próximo início. Eu ainda não tenho mais.